Os Irmãos Gêmeos da Minha Melhor Amiga Gratulites Maya, vou deixar esse personagem vir aqui E se você for o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar o coração no seu comentário Pô, Cine Maya Tem uma coisa atrás da outra Bem, como podem ver, meus amigos me amam Essa é a Randa, minha melhor amiga Desde o quarto ano Eita, por que ela tá agora atrás? Stormi! Do nada Bem feito Essa doeu, Rana Ninguém mandou me fazer correr pela escola Com a mãe desnorteada, eu só estava brincando com você A cara dela Por que você tá me olhando com essa cara? Raninha do meu coração Sabia que você é a melhor amiga deste mundo todo? Eu não caio mais nessa, Stormi Não faz essa cara Tá bom, eu te desculpo Só porque você é minha melhor amiga Caiu que nem um patinho Como você consegue fazer isso? Única menina entre cinco filhos Até porque menino pede coisa de qualquer jeito As garotas pedem com carinho pro pai Pior que a verdade Sinal? Pior som da minha vida Você é uma piada, Rana Eu falei a verdade Vamos logo, antes que a professora venha atrás da gente Ok Oh, bebezuna vai chorar Sua fracote Que? Vai me bater, né? É só isso que consegue fazer? Ah, fraca Opa, Naka Vai mexer com alguém que é do teu tamanho, cara Ora, ora Quem é você afinal? Só um dos gêmeos Desculpa incomodar sua amiga Eu já tô de saída Obrigada Você me salvou De nada, pequena Pequena? Eu vou te contar algo Rana Eu sempre irei te amar e te proteger Você é minha pequena flor Filho Já estamos indo embora Eu tenho que ir Espera Qual dos gêmeos você era? Eita Era tudo um sonho Você tá bem, amiga Sem conversas na minha aula Que aula chata Essa professora É um pé no saco mesmo Onde você viu Tocar a pacadona aluno? Sorte que não fui eu Aquele aluno mereceu Ah, o que foi? Hoje é sexta, né? Sim, por quê? Tá pensando no mesmo que eu? Sim Noite das garotas Não tem problema Se meus irmãos ficarem lá, né? Claro que não Que bom É verdade Eu vou ter que repor aula hoje Eu vou indo Sozinha Novamente E aí, nerdola Eu não sou nerd Só sei mais que você Tá respondona hoje, hein? Será que fica respondona Se eu fizer Isso? Nossa Oi, gatinha O que é isso? James, abre essa porta Abre essa porta Abre essa droga de porta, James Ei, cara Abre a porta pra ela, pô Ah, Jack Vamos lidar um pouco com ela Muito engraçadinho vocês, hein? O que custava abrir a porta pra ela? Se mexer com ela de novo Eu arrebento vocês Aí, cara Calma A gente não fez nada Mentiroso Você estava de gracinha Vocês têm sorte De que vocês estão na escola Vamos, Hannah Nossa, ainda bem que apareceu ele O que foi? Por isso que eu demorei pra entrar Não precisava fazer isso com ele Ah, desculpa Eu não aguentei Você é especial demais Pra deixar qualquer um De tratar desse jeito Obrigada, Anthony Mas precisamos cuidar dele Por que você tá me ajudando? Fala sim, Anthony Vai Prontinho Agradece Ah, obrigado, Hannah Agora some, James Você tem que parar de ser grosso Eu te salvei De nada, hein? Eu te agradeço por isso Vai passar a noite lá em casa? Sempre Toda sexta É irônico vocês dois fazerem isso Desde sete anos O mais legal é ver você e seus irmãos Sendo meus amigos E estando do meu lado Obrigada por isso É, Hannah Já está quase na hora De irmos embora Ah, é claro Vamos então? Vamos Esses dois, se não Quem chega por último É a mulher do padre Assim não vale Assim não vale Minutos depois Vocês dois juntos Que milagre Mas enfim Você vai direto pra lá pra casa? Podem ir Na frente Só vou ligar pro meu pai Ok Vemos você depois Alô Aqui quem fala é o William No momento estou ausente Caso for minha filha Vá direto pra casa da sua amiga Oxi Ele deixou a mensagem pronta Bebendo como sempre Na casa do Stormy Recibido Desculpa se eu conheço Seu jeito de luta Hahaha Oi meninos Noite das garotas Sempre, maninho Agora os dois Põem uma roupa assim A Hannah fica com vergonha Eu não me importo, Stormy Eu tô até acostumada Ah é? Então você gosta de ver Eu sem camisa Ah Peraí, eles são três Cheguei Sentiram minha falta? Claro Não Pelo menos Arias não disse nada Então deve ser um sim Claro que não, Stormy O cheiro da Hannah é tão bom Agora vamos dormir, Hannah Hum De madrugada Quarto dois Quarto do Stormy A Hannah tá saindo O que ela vai fazer? Ih, ela vai trobar com um dos gêmeos O que você tá fazendo aqui tão tarde? Bebendo água e você Ouvi um barulho e fiquei preocupada Não, fui eu Sem querer deixei o copo cair Ei, Elia Poderia me dar um pouco dessa água? Acabei ficando com sede Claro Ele me fechou ela Elia Não diga nada Será menos doloroso pra mim Acredite Elia Eu não sei pronunciar esse nome direito, gente A Stormy gosta mesmo de combinar roupa Já que ela não tem irmã Só pra pra mim E aí, Hannah Você tá pronta? Me desculpa Eu não sabia que você estava desse jeito Ah, tá tudo bem Só não olha, tá? Leia Não é pra olhar Eu não sei o que te dizer Neste momento Seu copo é bonito Você tá parecendo um louco O que você quer aqui, afinal? Ah, eu lembrei o que ia te pedir Mas só será a última tarde Ok, mas agora sai daqui Ok, Hannah Agora posso me arrumar em paz Tô maravilhosa Hannah, vamos logo Já tô indo Finalmente, hein? Demorou pra abalar Cadê o Kyle E o Zion Elas decidiram que iriam ficar Fazer o que, né? Mas agora vamos Que eu quero sair Oh, passeiozinho no shopping Os dois passando atrás com as sacolas Sem querer me arrepender de perguntar Por que você tá assim? Eu tô me sentindo feia demais Esquece, passou Por que você disse isso depois que me olhou? Ah, nada não Você olhou pra mim porque sou mais feio que você É isso? Não, imagina Eu quero aquilo ali Tá bom Eu compro Sério? Que você queria leite? Acabou O que você ia me pedir hoje? Ah, é algo vergonhoso Meio que eu queria um beijo seu Por que você iria querer um beijo meu? Você não sabe? Não, o que eu deveria saber? Que você gosta de mim? Hannah Eu sou o BV Todos meus irmãos sabem beijar Menos eu Aí pensei em você pra me ajudar Mas por que justo eu? Não tá óbvio Você é minha melhor amiga Mas tudo bem se você não quiser Eu entendo completamente Não, tá, tudo bem Eu te devo essa depois de ontem É sério? Obrigado, Hannah Enfim Vamos encontrar ele Já tá ficando tarde Claro, vamos Então ela beijou Foi o outro ontem Gente, isso vai dar uma bagunça Ela dormiu? É típico dela Vamos logo Antes que ela acorde Queira comprar mais coisas Vamos Cadê a Hannah? Eu já disse que ela saiu Eu já disse que eu quero ver ela Imediatamente, garoto Fique irritadinho não Vai trazer ela aqui Pai? Olha o que você falou pra ela, cara Ah, me poupe Eu sou o pai dela E faço o que eu quiser com ela Sentiu falta do papai? Tira ele daqui Por favor Kylie, tira ele daqui Com prazer Saia daqui Antes que eu chame a polícia Eu saio Mas eu voltarei, Hannah Gente, o pai dela é um louco, véi Que não vale demais Obrigada, Kylie Você é um anjo Você também, Elia? Kylie Ela desmaiou Elia Você ainda tá aqui, mano Eu tô preocupado com ela Você tá fazendo isso por causa que você não estava perto da mamãe aquela vez? Você tem que superar, cara Eu já superei o caso da mamãe Mas ela é outro caso Ela é importante pra família Principalmente pra mim Você tem razão Ela é especial pra mim também Enfim, vou indo Deixei o fogo ligado Anthony Você gosta dela? Eu? É óbvio que não, cara Ela é minha melhor amiga Que pergunta besta Que pergunta besta Achei que você gostava dela Eu só sou o carinhoso com ela Só isso Agora eu vou ver o fogão Ufa Eita Ufa Elia Finalmente você acordou Eu fiquei preocupado Você não vai te desmaiar, menina Desculpa Eu não fiz por querer Mas agora eu tô melhor Quem trocou a minha roupa? É, fui eu Ah Me desculpa A Storm estava dormindo Então sobrou pra mim Eu tava com medo De que passasse a perto Enquanto eu dormia Obrigada pela preocupação Você é muito preocupada Elia Então ela acordou Senhor Josh Quanto tempo Não nos vemos Oh querida Chega de formalidade Vem dar um abraço Nesse velho caduco Ha Claro Viu só como é bom um abraço? Felizmente terei que ir Trabalho me chama Nos vamos amanhã então Claro Vou indo então, gente Ele é chato, né? Não fala assim Você gosta mesmo dele, hein? Seu pai é um homem adorável E de muita sorte Por ter filhos incríveis Tá bom Ele é legal Aliás Você tá com fome? Claro Vou buscar comida pra você então Que baita fome Você acordou E aí? Tá melhor? Bem melhor Ahana Pode fazer o favor agora? Claro Meu Deus Outra irmã Ele viu de fora Sendo que ele perguntou Pro irmão dele Minha nossa Seu beijo é bom Obrigada Obrigado, Hannah Agora eu vou parar De te incomodar Será que ele gosta de mim? No dia seguinte Eita Cadê Stormi? Cadê Stormi? Você? Parece que nos encontramos novamente, Hannah Quanto tempo, né? O que você tá fazendo aqui? Não ficou sabendo? Meu pai é o novo diretor Mas eu não quero fazer confusão no primeiro dia de aula Como vai a vida? Ficou mais bonita nesses últimos anos, hein? Você acha que depois de tudo que você fez comigo Eu iria conversar normalmente com você? Por que não? Não foi você que tratou dos machucados do meu primo depois? Como? Você é primo do James? Não, era óbvio Toda nossa família odeia seu pai depois do que ele fez com sua mãe E não tenho nada a ver com meu pai Eu só era uma criança e o que ele fez é imperdoável Não é só porque eu tenho o mesmo sangue que ele que tornei eu igual a ele Não, paro de admirar Tô bonitinha, nem parece aquela fraca que eu conheci Você não muda mesmo Será que é realmente necessário continuar algo que não deveria? Continuar o que, Willian? Porra, não Por que sempre? Não faço ideia, Willian Talvez porque eles foram meus únicos amigos depois que você... Sai daqui, cara Eu não provoquei mais ela Na próxima você se lida sozinha O que eu fiz de errado? Ele tá bravo com ela Ai, ela foi pra casa com o pai dela Ai, meu Deus Casa novamente Eu tô tão cansada Eu vou tomar um banho Quem que tá batendo? Sai daqui, pai Você voltou, então? Quando você vai sair, você vai ver Meu Deus, liga pra alguém Atende, Elia Elia, o que foi dessa vez, Hannah? Elia, eu preciso da sua ajuda Eu tô no banheiro e se eu sair, o meu pai estará lá Por favor, me ajuda Por que você não liga pra polícia? E para de encher meu saco Eu não tô brincando O banheiro tem chave reserva Se ele descobrir Elia Elia Chamada encerrada Meu Deus Elia Abre essa porta, Hannah O que eu vou fazer agora? Que bravo foi esse? Meu Deus Elia Obrigada por vir Achei que não viria Eu vim porque me preocupo com você Obrigada Vamos sair daqui Hannah Eu fiquei tão preocupada O que houve lá? O Elia Conversou com ele E disse que eu só ia buscar Mas ele não quer que eu volte pra lá de jeito nenhum Deixa ele ficar Ela ficar aqui Por favor Não precisa, Storm Eu dou um jeito Você tem certeza que vai ficar segura Depois de tudo de hoje? Assim estará mais segura Você tem razão Então eu fico Eu vou aproveitar pra beber água Ela vai ficar aqui Às vezes acho que você odeia ter irmãos Que nada Ter irmão é mó bom Você serve em propor a culpa Quando eu faço arte Fora isso Quem faria minhas tarefas sob ameaça? Fora quando os outros não sabem distinguir Mas é fácil Eu sou a mais bonita Storm O que foi? Eu tô falando a verdade Me sinto incômodo Eu sempre dependi deles Já que meu pai nunca cuidou de mim Eu agradeço muito a eles Por me deixarem ficar Que barulho foi esse? Feio do quarto do Anthony O que ela vai ver? O que? Eu te amo tanto Ele tá ficando com outra menina Ih, o outro irmão já me chegou Vai ficar tudo bem Eu tô aqui com você Eu achei que ele me amava Esqueça isso, Rana Vamos dormir Já tá tarde Posso dormir com você? Se é isso que você quer Pode Eu não quero ficar sozinha Essa noite Vamos então Você está linda Obrigada Faz bastante tempo Que eu não recebo elogio Como não? Você agora Tô mais linda que eu já vi Sou? Ah, sim Fico feliz em ouvir isso Você não está cansada, Rana? Eu tô com bastante sono Vamos dormir então Claro Será que eu tenho alguma chance com ela? Não seja besta Ele é ela Só te vê como um irmão Eu me declarei pra ela Quando criança Desde então Ela provavelmente nem se lembra Daquele dia Melhor parar de pensar nisso Será que ela pensa Que foi o outro que se declarou? Que eles são iguais, né? Ele é Ou a Elidia Ou a Elidia Gente, eu não sei pronunciar Ai, você tá aí Por que você me deixou sozinha lá? Vocês dormiram juntos? Dormiu assim Ei, e essa tatuagem aqui Que eu nunca vi? Eu fiz ela esses dias Ei, Rana Poderia ir buscar pão pra gente? Acho melhor ela não ir, Antony Deixa de ser bobo, Elidia Eu sempre... Ok, pode ir Vou me arrumar, então Mas é ali do lado Não ligo Garotas O que era pra comprar mesmo? Gente, não é possível Como eu esqueço de uma coisa dessas Vou ter que ligar pra Storm Alô? Esqueceu o que era pra comprar, né? Sim, eu esqueci Era pra comprar pão, Rana Não faz cinco minutos que você saiu daqui Como minha pequena flor tá? Eu sabia que não deveria ter mandado ela ir Você é minha pequena... Pequena flor? Stormy Qual do gêmeo está com você agora? Do que você tá falando, Rana? Você sabe que é o gêmeo pra brincadeira Agora vai comprar o pão que eu tô com fome Ah, não, Stormy Você não tá entendendo Não Ela desligou Eu tenho que descobrir quem é Ela lembrou Continua, gente Isso tá muito bom, velho E eu tô bem curiosa com a continuação Tô curtindo muito a história Espero que vocês estejam gostando assim como eu tô gostando Não se esqueçam de passar no canal da It's My A link tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa a apoio de vocês lá Porque é muito importante Deixa muito like Inscreva-se no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui!